E Fortaleza foi a quarta cidade a receber encontro do Dialoga Brasil. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff e os ministros explicaram aos cearenses como funciona o portal de interatividade com o governo federal. E ao vivo, a repórter Thaisa Dias tem mais informações, acompanhou todo o evento e traz os detalhes pra gente, né Thaisa? Boa noite pra você. Boa noite Isabela. O encontro do Dialoga Brasil aqui em Fortaleza acabou de terminar praticamente e contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff e dos ministros das áreas que recebem sugestões na plataforma Dialoga Brasil. Cerca de 1.200 pessoas, entre representantes de movimentos sociais, lideranças comunitárias e integrantes de outras entidades da sociedade civil participaram aqui do encontro que também serviu pra divulgar a plataforma Dialoga Brasil. Quem participou aqui do encontro pôde apresentar a sugestão diretamente à presidenta Dilma Rousseff e aos ministros. Essa questão da igualdade de oportunidades não é uma questão trivial, porque vocês pensam o seguinte, como é que a filha do pedreiro conseguiu ser doutora? Ora, pelo esforço dela. Ela se esforçou, foi lá, estudou, batalhou. A mãe e o pai devem ter dado um estímulo, ter falado pra ela, vai minha filha, estuda. Acontece que muitas vezes, em muitos momentos, a filha do pedreiro não virou doutora ou o filho do pedreiro não virou doutor, porque ele não tinha oportunidades iguais. Um governo tem de passar o tempo todo pensando em como resolver isto, como assegurar que aquelas pessoas que nunca tiveram acesso, passem a ter. Cinco áreas recebem sugestões na plataforma Dialoga Brasil. Saúde, educação, segurança pública, redução da pobreza e cultura. Para a integrante da Articulação Nacional das Comunidades Quilombolas, Aurila Maria, o portal é uma oportunidade de dar visibilidade a pautas como o acesso à terra pelo trabalhador rural negro. A primeira proposta que a gente vai estar levando para o Dialoga Brasil é a questão da agilidade no processo de titulação, que é assim, o recurso para ressarcir os proprietários para que de fato o território seja dos quilombolas. Qualquer pessoa pode enviar sugestões para a plataforma Dialoga Brasil. A cearense Cristina Nascimento, por exemplo, enviou sugestões de medidas para a universalização da água no semiárido. A gente tem mobilizado no campo da convivência a apresentação de propostas e aí uma das que a gente tem fortalecido e tem buscado, eu particularmente já votei, é a universalização da água, do acesso à água para o consumo humano, que seria garantir que todas as famílias que estão no perfil do programa do Cadastro Único, que moram na zona rural, que vivem no semiárido, que elas possam ter a cisterna de placa do lado da sua casa e possam ter sua água, façam sua gestão e possam, a partir dali, viver com mais dignidade. Em um mês, a plataforma Dialoga Brasil já conta com mais de 20 mil usuários cadastrados e mais de 7.500 propostas apresentadas. Para participar é só acessar www.dialoga.gov.br. É com você, Isabela!